E uma incertinha! Oi, eu tô aqui do celular! Ai, que porra! Que susto! Oi! Você tem os ombros largos! Você também tem os ombros largos! A gente tá gritando! Ah, é? Eu não gosto desse barulho! Olha que lindo! Graça! E, sexo! Minha sensação! Ah! E... Oh, ficou mais alto que isso! Isso, responde! Fala alguma coisa! O que é isso? Tem como eu bati? Nada! Como assim nada? Olha, anda pra frente aí! Tem uma lanterna? Olha a minha lanterna! Acho que não pode mudorar! O que foi? Não se mexe! O que foi? Nada, você não pode ficar parado, falar não se mexe e falar depois que nada. Eu sou sedentário, eu também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é esse barulho infernal? O que é esse barulho infernal? Meu Deus, só quero ir embora. Ah, olha aqui. Acheu? Que legal. Conveniente. Nani? O que foi isso? Apareceram os bichos aqui. Tá. Eu estou fazendo algo errado. Não, não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Vamos aparecer! Não se mexe, não se mexe. Olha aqui, olha aqui eles Não pode pegar a gente aqui Como que a gente vai sair aqui? Será que a gente vai ficar parado? Vai lá Amy, vai Vai lá pro meio e fica parada Depois que acender Bom 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 Eles são muito rápidos Não! Vem comigo! Vem comigo! Eu não sei o que está vencendo Não, 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 não Passei Oi Achou o Poggers? Estava arrombando as configurações Por que? Estava lagando? Não, porque o lugar que fala é horrível Pera aí, deixa eu arrumar Tá bom E aí, pra onde a gente vai? Alô, oi Não sei, não sei quem Eu não acho muito o Poggers Eu não estou gostando do Rodeplay, entendeu? Esse boneco é muito bom Vai pro outro lado, eu vou por aqui Tá bom Por favor Que eu não encontre um destino Pouco agradável Eu vos digo Não gosto do barulho que está fazendo Não gostei Eu não gosto do barulho que está fazendo O que está fazendo É, ela não morre Meu deus do céu, isso aqui é horrível O problema é que eu estou longe da Yumi agora Muito longe Eu não quero ter que olhar para trás 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 Yumi, eu uso Eu estou voltando Yumi 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 Yumi, eu estou voltando Ah Só que eu estava no meio do caminho, você estava lá do outro lado Eu falei de volta, só que você não respondeu Eu não ouvi Eu só falei na esperança de que tu me ouvisse Vou ser bem sincero Eu falei de volta e você não respondeu Não, eu não ouvi nada Eu só Yumi, Yumi, estou voltando Mas Eu não sei por que eu já ouvi Eu não sei por que eu já ouvi Eu não sei por que eu já ouvi E você segura a lanterna como se fosse uma arma E você segura a lanterna como se fosse uma arma Ah Não gosto Corre Ai merda, merda Ah Que Ah Yumi? Mataram a Yumi Você morreu? Você vai me dizer que tinha um caminho? Tinha que dobrar Como é que você vai debaixo da mesa? Control Olha a sua mesa Só achei esse um pouco útil Tem como botar no Tem como botar no Falar sempre Não O botão esquerdo sabe alguma coisa? Cara que porra que ela Alô Ele acha que era a gente Ai Yumi? 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 Yumi eu passei me abandonando de novo O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Não era engraçado Ai é um bicho engraçado Blá 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 Você ouviu gritando não? Eu ouviu só um pouco Eu falei eu acho que é a gente Ei cabeça de... Uma benção de... Uma benção de... Ah Ah você morreu também? Oi Morrendo vei irmão Olha o que eu vou fazer, tá vendo? Tá vendo aqui, olha, tá vendo pra mim? Tá vendo. Vai tá aqui e é. Virou aí a câmera? Eu abro o pixel agora, ó. Não dá, não tem animação de pessoal. Acho que tem que abaixar. Tá, mas pra que serve isso aqui? Não, não consegui aproveitar que ele não foi. Calma, homem, tem algo que a gente não tá vendo. Tá morrendo também? Morri. É a mesa, a gente tem que fazer alguma coisa com a mesa. Cadê vem? Dá pra se esconder debaixo dela, mas dá pra atrair. Tem que ir agachado, óbvio. Agachado, tipo. Dexu! Não, ele não é atraído. Vai lá, vai. Vai agachado, vai. Não é que ela tá conseguindo? Não é que ela tá conseguindo? Não é que ela tá conseguindo? Não. Não é que ela tá conseguindo. Não acredito que a Yumi teve uma ideia boa na vida dela. O que é isso aí, porra? Não, 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 não. Por que você é assim? Eu tô meio susto. Na bunda dos outros é recheio. Não. Não, a Yumi foi a mão buxicada do meu lado. Eu nem sei se eu esbarrei nela. Como é que eu vou passar agora? Eucę lá. O que é isso? Me desculpa, Yubi! Oi! Oi! Eu te matei naquela hora? Eu acho que não Ah tá, porque eu jurei que eu tinha te esbarrado Eu tinha me barrado, sim Tá, Yubi! Finalmente o modo spec O que foi essa aqui? O que foi essa aqui? O que foi essa aqui? Ei, budinha! Oi! Gostou? Gostei! Ei! Estão me sacrificando? Tá, você tem duas suficientades, a gente vai correndo ou a gente vai... Assim Eu acho que isso me foi... Boa, Yubi! Boa, Yubi! Eu não vou chorar! Eu não vou chorar! Eu não vou chorar! Eu não vou chorar, né? Eu tira! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Eu acho que não é verdade, não é? Oi! Oi, você é um pedaço, né? Por que? Não? Tudo bem? É um pedaço, né? Tudo bem? Ele é um pedaço, né? O que é isso? Meu Deus do céu. NÃO! Oi. Oi. Deve explicar o que aconteceu. Eu saí correndo, né? E aí eu consegui me esconder. Como você fez, eu esqueci. Isso é muito bom. Só que a gente tinha mais. Eu corri de lá da frente até aqui na frente e corri. Calma, mas você viu o que eu fiz? Eu vi você, meu Deus. Sim, eu vi um speedrunner fazer isso uma vez e tentei copiar. Onde eles tão falando essas coisas? Sei lá, tão lendo o mantra do meu corpo higiênico. Não. Pronto? Pronto. Ó. Pronto. E aí eu me? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele vai ver ela Não, não Não, não, Yumi Espera aí, isso Ela consegue, eu confio Ela vai chegar no final e não vai saber o que fazer Eu vou ter morrido Não, 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 não Eu vou ter que ir na cadeira Que foi isso? Oi, você tem aquela mesa Você foi na cadeira Na cadeira? Foi Pra mim eu tava na mesa Pra mim eu tava na mesa Eu acho que você tava com dificuldade de ir de uma mesa pra outra Então pensei, ah, será que dá pra ir pra... Direto? Não, não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu fiquei gritando, algum bicho aqui vai me matar, por favor. Tá tudo bem, internamente eu também fiquei. Eu comemorei muito forte que você tinha passado quando eu olhei pro lado, você não tava do meu lado. Não tava, mas eu fiquei muito triste, eu não tenho noção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tô com eco, muito bom! O cara aqui não é igual a... Ah tá, é bom não ir ali. Bom? Tem alguma coisa encarando a gente ali não? Vai, mas vai falando. Fala comigo. Não, não dá, não dá. Ele começa a tear. Ah, eu juro, tipo, quando você entra ali começa a ter um teado. Não dá. Eu não sei, eu não quero entrar ali. Você lembra daquele teado que deu antes? É um sinal de cortar a comunicação. Sim, é tipo... Eu jurava que ia começar a tocar tipo... Do nada! Que isso aqui? Eu acho que aqui não é uma piscina não, tá? Esse daqui. Iiii! É aqui, ó. Tem aqui também. Ah, foi daqui a gente veio. Tem mais espaço, né? Ah, então. Tem aqui e tem lá também. Tá escuro, mas... Tem uma luz pra cá. Ou, eu... Aqui é meio... Quarente. Concordo, inimigo. Aqui é meio sus. É meio sus. Olha, tem uma luz. Ai, eu fui um negócio piscando, eu juro. Ah. Um... Uh. Vai lá no tobogã! Você vai querer entrar no tobogã? Ou eu acho que isso aqui não é... Entra lá no tobogã vai É muito... Acho que isso aqui não é muito seguro não... Então vai lá pro tobogã, eu acho que a porta de saída vai me matar O que você acha? Porque tem 3 portas de saída e só tem um light-wool Tá, então... Calma aí, calma aí Tá bom, é aqui Tem um botão que eu sou Suposto clicar nas coisas? Acho que não Talvez não Cadê aqui Minhas saídas não estão funcionando, vem cá comigo Ah Ah tá, precisa de... Oh, que é isso? Que isso, que isso? Não, não, não! Corre! Tô, tô, tô Não, na verdade... Yumi, o meu chat tá liberado agora Eu não preciso mais ficar apertando Não! Yumi, sem tempo, corre! Eu vou... Tô aqui, eu vou... Eu corri pro lado errado Corre aí, menino, aparece pra frente do vídeo Corre aqui, 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 menino, aparece pra frente do vídeo Digita no chat Se meu microfone estiver liberado Se tu estiver me ouvindo, digita no chat Se tu estiver me ouvindo, digita no chat Se tu estiver me ouvindo agora, digita no chat Digita 6969 no chat Digita 1229 no chat Ok Porque está dizendo que o meu microfone Ele te roubou Ei, seu bu... Estou pegando toda a sua coleção de... 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 Tchau. Tchau.